Quem de fato entraria pro chat que eu estou criando, o blog da Fabiola Raipet do Bem, sem veneno? Pessoa que você fala, essa pessoa é do caralho, Maurício. Uma pessoa que eu tenho pra falar bem é o Faustão. Ele é um cara que ajuda as pessoas, a gente sabe que ele ajuda. Ele não fica divulgando que ajuda, ele não fica mandando a assessoria dele avisar. Olha, o fulano tá ali entregando sopa pras pessoas carentes na Praça da Sé. Ele vai, ele ajuda e de forma anônima. Tudo que a gente sabe que o Faustão ajudou é porque a gente ficou sabendo por meio de outras pessoas. Não é ele que divulga, nem manda assessoria nenhuma divulgar. Mas essa é a pergunta, vamos lá. Você falou assim de um Faustão, que do caralho, que bom, porque ele é meu ídolo mesmo. Ele é muito meu ídolo. Mas assim, tem uma história pra chegar nisso. Pô, que legal, ele ajuda funcionário, ele não sei o que. Aí você descobre que tem uma, porra, o Faustão tá traindo a mulher. Isso vai afetar tudo isso de bom. Você pensa duas vezes antes de dar essa matéria? Ah não, é outra história. Se a gente descobrir e tiver foto, como a gente tinha a foto do Marcelo Adnet traindo a calabresa. Se a gente tiver prova, a gente vai dar mesmo assim. Entendi. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendi. Quem mais você poderia falar? Vamos fazer três pessoas aqui pra falar coisas boas. Não chega? Calma, me ajuda. Maurício Meirelles. Ah, tá falando de celebridade. Ah, é verdade. É verdade. Não, cara, mas você não tem três pessoas de celebridade que são... Ai, gente, eu acho, eu acho que o... Eu tenho coisas boas pra falar do Zezé e do Luciano. Ótimo. Eu acho que eles são legais, assim. Eu já soube deles ajudarem algumas pessoas. E eles são bem cancelados, né? Eu vejo eles bem cancelados no mundinho pantanoso do Twitter. Do Twitter? Ah, eles são cancelados. Eu acho que tem aquela coisa do sertanejo. Ah, é por ele ser sertanejo, hétero, que pegou a mulher gostosona, já é o negócio. O Zezé foi muito cancelado porque ele trocou a mulher por uma mais nova e porque ele traiu a mulher e... Mas, assim, podia acontecer ao contrário. Podia ela perder o interesse por ele e arrumar outro homem. Isso pode acontecer. Mas isso não anula o fato dele ser uma pessoa legal. Não, não anula, não. Acho que a vida pessoal é uma coisa, o que ele faz de legal pra outras pessoas é outra história. Deve estar vendo isso daqui, porque me segue, a gente... O Luciano é um dos caras mais simples que eu já vi. Eu adoro, eu adoro os dois. Ah, eu posso falar bem. Eu gosto de falar bem das pessoas. Eu nem quero ficar... Eu não... Eu tenho que tomar cuidado também porque eu gosto deles. Porque o Luciano vê isso e fala, então eu vou fazer merda hoje, porque eu tô bem. Não, eu falo bem deles, eu gosto deles. Eu tô falando aqui, mas se eles acontecem alguma coisa, eu vou ter que dar notícia. Eles sabem disso, que é o meu trabalho. Tudo bem, mas eu tô falando da minha visão do Luciano. Mas eu acho o Luciano ótimo também. Ele é muito simples, muito do bem, muita gente boa. Eu gosto dos dois, de verdade. E um terceiro, vai. Já estão dois aí. Não, vai terceiro. O Chitão. Chitão é do caralho. É o terceiro. Eu tenho uma pessoa que eu adoro. E a galera cancela, eu adoro essa pessoa. Quem? Tiago Leifert. Eu gosto do Tiago Leifert. Eu não tenho que falar do Tiago Leifert. Eu gosto dele. Tiago Leifert é meu amigo, mano. Ele virou... Ele é um... Meu pai tá... Eu faço questão de falar. Sem falar do Danilo, que são meus amigos de outra... Porque o Danilo Gentil é meu amigo. O Rafinha é meu amigo. Mas é a galera que é meu amigo. Eu venho no mesmo lugar. Tom Cavalcante e o Tiago Leifert. Eu sempre falo isso. Faço questão de falar. Quando meu pai tava na merda, meu pai teve Covid e ficou 50 dias internado. Nossa. Tiago Leifert me mandou mensagem falando assim, mano, o que você precisar. Manda helicóptero e o caralho. E o Tom Cavalcante me ligou pra oferecer ajuda. Que legal. São duas pessoas que eu considero celebridades que eu falo que foda. Não consigo falar um A desses caras. Tata me ajudou, mas a Tata é minha amiga. Entendeu? Esses caras são caras que são conhecidos que eu gosto. E se tornaram meus amigos depois disso. Mas você gosta do Tiago, por exemplo? Poderia botar? Sim, pode botar. Porque eu acho que ele foi cancelado nesses últimos dias aí. E a gente sabe o que ele tá passando na vida dele, né? Sim. Ele tá com um problema pessoal aí. Eu não vou falar aqui. Mas é... E as pessoas também só sabem massacrar, né? Ninguém olha aí. Pois é. E ele foi cancelado. Eu faço questão de falar isso. Ele foi cancelado pra caralho numa parada. Que eu acho que foi muito mal interpretado a forma como foi avaliado. Porque pra mim o Twitter é o lugar do câncer social. É muito cagado. É você falar uma parada do tipo assim. Pô, bicho. É... Você fala uma coisa, a pessoa interpreta errado. Pra te cancelar mesmo e tal. E eu não consigo falar. Mas esse cara foi legal pra caralho. Com muita gente. Eu vejo muita gente falando bem desse cara. Então eu faço questão de defender ele. Porque é muito mais difícil você ficar do lado de alguém que tá todo mundo da modinha dando porrada. E eu faço questão de fazer isso. Porque tem que ser justo. Então fomos justos com três pessoas? Sim, fomos. Tem mais alguém? Não, assim. Eu tenho, mas eu não tô lembrando agora. Caralho, mas agora pra falar mal quanto? Falar mal também não. Já falei tanto, vai. Sensacional. Bom, vamos fazer o seguinte então. Galera, as redes sociais da Fabiola Hypert tá aqui na descrição. Fabiola tem um programa, acho que é diário, né? Sim. Você tá fazendo diário lá. Segunda, sexta. E sábado também tem, mas é ao vivo, mas não sou eu que faço. Quando não tem notícia, você inventa? Como é que você faz? Não, a gente brinca. Música 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 Música